De convergência é nossa, nos anos 80. Ari, você foi um dos fundadores do Simpatia, não é? Me conta essa história, a pré-história da Simpatia. Nós éramos um grupo de amigos que, na época, o país servilhava, né? A anistia já tinha sido alcançada no final dos anos 70. E a luta dos anos 80 era constituinte pelas eleições diretas. E nós éramos um grupo que, principalmente através do PCB, a gente militava no PCB, a maior parte da galera. E tinha uma convivência em função da política, também no choco do Botequim, claro que ninguém é de ferro, e na praia de Paré, mano, a gente tem que ser mara. Quando surge a ideia de fundar o bloco, ela surge no espelho desse grupo. E a ideia era totalmente despretenciosa, né? Vamos tomar um bloco de carnaval com característica de bloco, tem uma bateria, tem um samba, e a gente sai cantando, um grupo de amigos e pronto. E aí, o nome do bloco, ele sai inspirado num personagem do Aldir Blanc, que o Aldir Escrevia, na época, do Pasquim, do Jornal do Brasil, uma série de crônicas que foram editadas num livro chamado Rumo dos Artistas e Arredores. Numa dessas crônicas, ele cria um personagem chamado Esmeraldo Simpatia Quase Amor. Então o nome foi inspirado nesse personagem do Aldir, tanto é que ele é nosso patrão, até hoje. E a ideia da saída é que o Aldir do Pinheiro fosse o padrinho do bloco, e a dona Zica, a esposa do Cartola, e o Pinheiro, os dois, batizaram o bloco 85, na primeira saída aqui na General Zóri. E era tudo muito, digamos assim, artesanal, a gente se reunia, fazia tudo, na Casa dos Agugutas, a gente se reunia pra fazer os galhaneitos, pra fazer reuniões, pra tomar chumas, enfim. E ele foi tomando uma dimensão absolutamente inesperada ali naquela época, né? O ano passado ele saiu, se viu a avaliação, certo? Agora, me diz uma coisa, a pergunta, a Casa dos Agugutas se reuniam, foi pra ser organizado. Ela viu o Dário Brandão, fundador da banda de Ipanema, que tinha conotação também, de contatização política. Esse cantamento, essa ligação, ficou tão importante. Tem, não, ela teve a sua simpatia, da mesma maneira que a banda surge num panorama de enfrentamento à ditadura, simpatia surge também no enfrentamento da conquista das diretas, da constituinte das diretas. Então, é um processo de sepultamento da ditadura, digamos assim, de construção de uma cidade mais democrática. Então, essa conexão histórica é muito clara também, né? Até porque as pessoas, como eu falei, do nosso grupo, que organizamos inicialmente simpatia, tinham como ponto de compreensão a militação política. Valeu, obrigado!